Rodrigo, qual a sua opinião sobre a questão da tatuagem? Uma galera mais tradicional fala que quem faz tatuagem vai para o inferno, é real isso? Minha mãe fala isso. Você já está lascado, que você já tem a sua, né? Eu já fui, já fui. Olha, teve uma época, porque quando a Bíblia fala não tatuarás o corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Eu fico falando que eu tenho tatuagem de Deus. É. Ah, você tem... Eu também te ligo. Eu também te ligo. Não, eu nunca tinha percebido. Eu tenho, no corpo inteiro. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, tinha uma questão ritualística com a tatuagem, que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, né? Quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias, porque, vocês devem lembrar disso, quem tatuava era presidiário, e tinha toda uma questão, você não pode tatuar se você for para o exército, você não podia ter tatuagem, se você fosse para as forças armadas, para a polícia, tinha uma série de coisas, né? Então, uma pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa, ficava no troço até... Hoje, a tatuagem virou uma moda. Você está tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora, assim, os tatuados para o inferno, mesmo na igreja adventista... Pô, e vamos dizer que, assim, que eu me tatuei e depois eu me converti. Lascou, você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes, você está entendendo? Então, assim, ainda nas igrejas, nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista como uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí, minha mãe fala, hum, vai se tatuar? Eu falei, mãe, caramba, tem tanta homenagem aí, tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem se tornou uma forma de homenagear. Eu conheço a homenagear ex-namorada, tem umas fotos... É, tem, tem, mas é triste. Mas, assim, eu não me tatuaria hoje, você está entendendo? Se alguém fala assim, ah, eu vou tatuar. Eu falo assim, olha, talvez seria melhor não, porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito, eu repito, não é porque você está tatuado, não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu, de maneira nenhuma, posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. Lógico, se você estiver com a suástica aqui, é outra coisa, é outra história. Mas ele tatuou a sua mãe, o... O boneco do joguinho. É, eu estou tentando descobrir quem que é ali. Mas esse aqui é do joguinho, pô, esse aqui é o Mr. Karate que está ali, né? Ali, aquele personagem. Aquele lá, né? Não sendo ex-namorado, está tudo bem. O da hora é aquilo ali, mano? É Final Fight? Não, aquilo ali é do... Do Act of Fight. É, então hoje tem muita gente, virou uma moda, e muitas pessoas vêm para a igreja. Aí, o que você vai fazer? Ah, você vai cobrir, não vai poder usar? Não, então eu não discriminou de caráter de pessoa por causa de tatuagem. E aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Tá. Não estou também liberando agora, gente. Faz a vontade, não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O rapaz ali falou um sábado adiantado. O sábado realmente é uma... É uma coisa bem sagrada para vocês? Para a gente é. É sagrada, mas no seguinte sentido. Deixa eu explicar que é um pouquinho diferente dos judeus. Porque o judeu no sábado, aquele judeu... O bravo. O bravo mesmo. Ele não acende luz, ele não pega ônibus, ele não usa telefone e tudo. Nós, adventistas, nós guardamos o sábado um pouquinho diferente. O sábado para a gente é um feriado religioso, só que acontece semanalmente, ao invés de ser anualmente. Então, eu vou dar um exemplo. O que é que pode fazer no sábado e o que é que não pode? Eu acho que mais importante do que é que pode fazer no sábado, não pode, é o que deveria. Então, eu sempre gosto desse exemplo que eu acho que ele ilustra bem. Dia 10 agora, eu fiz aniversário de casamento com a Laura. A gente estava lá em Jerusalém. Eu não jogo bola, eu sou muito ruim de bola. Eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. Então, Deus não me deu o dom de... Não, se você me vir jogando bola, vai ser um desastre. Mas vamos supor que eu jogasse bola, tá bom? E eu gostasse, todo domingo, sair com a galera para jogar uma bolinha e tudo. Não tem problema, não estou fazendo nada errado. Mas vamos supor que no dia do aniversário de casamento, a Laura preparou lá um café da manhã gostoso, a gente curte tudo, eu largo ela em casa e vou jogar bola com os caras. Pô, não estou sendo inteligente. Naquele dia, jogar bola não é uma coisa apropriada. Não está comparecendo. Não está comparecendo. A expressão é essa. Não é errado jogar bola, mas naquele dia não é conveniente. Você está entendendo? No dia do casamento da sua filha, você deixar a cerimônia do casamento da sua filha para ir para o boteco, beber com os amigos, não é conveniente. Então, o sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, entre aspas, de casamento com Jesus, só que semanalmente. Você entendeu? E o sábado, ele só tem um sentido para mim se os outros dias forem dias de Deus. Se eu ando com Deus na domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu tenho que comemorar. É como o aniversário de casamento. Mas você comemora com Deus, né? Com Deus, exatamente. Ah, tá, pra mim eu ia comemorar caramba, ainda bem que eu não vou vender os outros. Não, não, não. Se eu estou bem com a Laura, os outros 364 dias do ano, quando chegar no dia 10 de março eu tenho que comemorar. Ou seja, aquela data só tem sentido em relação ao que acontece fora dela. Ficou claro? Ficou, claro. Então, o sábado só tem sentido em relação ao que acontece fora dele. Agora, se você não anda bem com Deus, aí o sábado é apenas um legalismo. Então, a gente entende que na Bíblia, o sábado é o dia que marca a criação do mundo, é o dia que mostra Jesus como meu Redentor. Agora, eu também tenho que admitir que a maioria das igrejas cristãs guardam domingo e outras não guardam dia nenhum. Então, eu posso me sentir superior. E não trabalha mesmo, nem nada? Bom, tem trabalhos que são essenciais. Por exemplo, um médico plantonista, o paciente, não vai no sábado, você está entendendo? Há trabalhos que são essenciais. Mas aquilo que pode ser evitado, evita. Por exemplo, eu não vou do sábado agora tirar o sábado para fazer minhas compras de supermercado. Tantos dias para isso. Sábado eu vou dedicar à família, às coisas de Deus. Nossa, eu nem vejo isso como um trabalho. É. Ah, mas, por exemplo, vamos supor, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Uma amiga minha, esposa de um grande pregador adventista, Alejandro Bullion, dona Sara Bullion, depois que ela já estava com 60 anos, que ela foi fazer faculdade. E, no sábado, a gente pede, os adventistas sempre pedem para ter o sábado livre, de provas e tudo, não ir à escola e tal. E aí, sempre levam para o conselho diretor, para ver se vão aprovar ou não. Aí, a coordenadora do curso falou assim, que preguiçoso esse povo, por que não pode vir dia de sábado, bobagem e tudo? Aí, a coordenadora falou assim, não. Eu quero dar o sábado para ela. Não é pelo que ela não faz o sábado, é pelo que ela faz. Por quê? Eles têm o costume de, todo sábado, sair à tarde para visitar asilos, hospitais. E minha mãe estava doente, ela passava lá, ia visitar a minha mãe, cantava com a minha mãe, fazia uma oração com a minha mãe. Então, o sábado dele não é um dia de folga, não. Aí, você pode perguntar, mas se você não faz isso todos os dias? Pode fazer todos os dias, mas se você não se policiar na agenda e deixar um dia específico para aquilo ali, é igual o regime. Segunda-feira eu começo e nunca começo. Você entendeu? Então, tem aquele dia para a família, é bom, para você descansar. Ainda mais nesse mundo louco que a gente está, tirar um dia para você... Desculpa. WhatsApp é outro dia. Não, a pessoa fica falando alguma coisa. Não é CLT, é o sábado e o domingo, pô? É? Tem certeza? Eu, 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 estou falando demais, né? Eu acho que não, eu não sei. CLT é sábado e domingo, tem que tirar, final de semana. No CLT eu digo carteira assinada. Não, não sei se sim, mas é porque eu não sei se todas as profissões cabem nisso. Também acho que não. A maioria, a maioria. Porque tem muitos que... A maioria não trabalha sábado e domingo. Eu trabalho seis dias. Aí é hora extra. Eu não sei que é fim de semana mesmo. Aí é hora extra, mas é... Essa conversa para mim aí não existe. Pô, para mim existiu, mas fazer o quê? Mas aí o pessoal fica falando essas coisas aí, pô, CLT é sábado e domingo mesmo. Eu estou falando aí de barriga cheia.